MÚSICA MÚSICA Vá nas orelhas, grandes olheiras, noite sem branco A noite é escura para pretos e brancos Javardo era grifo, fudido, cheio de pedalhas Tiramos aos canalhas, gans e mortais Não viemos para pitar migalhas Duncan McCloud, ninguém te aplaude Foi detectado a fraude, a minha mão Não vais ouvir nenhum shoutout A barbarizados a seis bars, tipo Ragnar Plotbrook, só crooks, cheio de truques Starmas em Slim Shady Acabas a dar abraçadas no mar cheio de merdas A shot is sharp Eles partem-se mas não recitam neri Banda senhora, original de um sequestro Recorta o teste, que entra no teu queixo sem guess Não és do leste, mas eu quero os teus dentes O meu style é vinho do pacote, dá-te na testa Tipo Pagos da Block, casta de outro calibre Fidel Castro, Cuba Libre Não recites neri, nabe, espardo Muda de rama ou cais da árvore Não descansa enquanto não ter o teu nome no mar Não te ofendas, se eu te acredito mas já ofendas Aborta e nós nascemos país Acerta o passo, morta autista Merchandise, cena clássica Tipo a sarta no norte de África A gente vida tipo joias das feiras Joias das feiras Joias das feiras Obrigado.